E aí, jovens? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês novidades do World Art Online Alicization Lycores, com duas cenas divulgadas, a nova capa do Fairytale RPG, agora com a ilustração do Hiro Mashima, e por último, um evento de fim de ano do Shinobi Striker, também incluindo um evento que vai acontecer no dia 1º. Indo por parte, no caso do Alicization, foi divulgado numa transmissão ao vivo aí da Blitz Online, né, que é um canal japonês no YouTube, duas cenas que a gente vai ter no jogo. Uma cena referente à parte 2 do game, que vai ser uma história mais original, que é após a adaptação do Alicization Part 1, então eles vão adaptar até a luta contra Administrator, e após isso a gente tem uma história original. E essa cena envolve a Alice encontrando a Asuna. É um contexto bem diferente se comparado ao que tá no anime, e assim, né, já que elas se encontraram recentemente no anime, eu imagino que eles aproveitaram o gap, né, o gancho, pra divulgar essa cena de uma forma mais completa. A cena me parece muito bem dirigida, além também de trazer uma trilha sonora bem interessante, né, uma trilha mais instrumental e também mais intimista. Então, apesar da gente não saber o que tá acontecendo, dá pra ver que é uma cena bacana, né, e essa parte 2 tá bem nebuloso ainda, como vai funcionar, até porque pouco foi divulgado em relação a isso. A segunda cena envolve o momento canônico do anime, do Eugio tentando matar a Sangue Frio, um cavaleiro da integridade. Assim como é no anime, é uma cena muito dramática, então a dublagem contribui bastante, ela tá tão boa quanto a que a gente vê no anime, e o Kirito tenta impedir o Eugio de fazer esse ato. Eu só acho que a música que tá ali, apesar de também ser instrumental, ter essa ideia de ser algo mais intimista, não é a música mais apropriada, ficou um pouquinho off, ao menos na minha opinião. E também tem uma questão lá do tecido do Eugio atravessar em um momento, mas é um detalhezinho que eles podem facilmente polir até o jogo final. O importante aqui é que a gente tá vendo o Alicization Part 1 sendo adaptado em mínimos detalhes, então isso é visto em trailers e também é visto nessa cena, eles querem realmente fazer uma adaptação digna desse arco, o que é muito legal. Bom, sobre Fairy Tail agora, eles divulgaram uma capa atualizada japonesa, a gente tinha uma capa que foi divulgada há umas semanas atrás, era uma capa bem simples, eles basicamente pegavam os modelos dos personagens, colocavam lá, e é isso aí, capa do Fairy Tail RPG. Eu até falei que tava muito simples e agora eles trouxeram o que aparenta de fato ser a capa final. Trouxeram o ilustrador do mangá, o escritor do mangá, o Hiru Mashima, e ele fez a ilustração, acrescentando mais personagens e trazendo o traço mais aproximado do mangá. Então ficou muito melhor, tanto na composição da cena em si, como também no próprio traço. Então realmente eles deram um acerto aqui em chamar diretamente o mangá-ká, né, pra trazer essa capa, o que não é tão comum em jogo de anime como pode parecer. As capas normalmente são feitas pelo estúdio, mas é sempre legal a gente ver essa interação entre o produtor, que também tá ajudando no roteiro da história e agora fez a ilustração de capa. Justo aí a aparição do Hiru Mashima. E só pra finalizar, temos um novo evento no Shinobi Striker. Ele começou hoje, no dia 26 do 12, e pelo que dá a entender ele tá indo até o dia 1, tá? A gente vai ter alguns bônus aqui, esses bônus vão depender da sua posição, então tem algumas pinturas faciais aqui no caso da posição S, tem uma shuriken de vento demoníaco colorida na posição A, e na B a gente vê o traje do Garash Pudden, né, um traje até bem pedido aí pelos fãs, ele vai ser um dos prêmios desse evento. Na posição C, nós temos dois trajes aqui bem curiosos, mais festivos, né, provavelmente pra promover as festas de final de ano. E na posição D, a gente vê alguns itens tematizados com coelho, né, então a gente vê uma luva de coelho e uma pintura facial. É bem interessante como eles são criativos pra colocar esses itens. Vários itens que vêm em eventos são reskins, obviamente, mas as cores que eles colocam aqui é realmente algo bem criativo, todo evento vê uma coisa diferente de qualquer forma. E o perfil no Twitter também, que trouxe essas informações, que é oficial japonês, ele mostra uma arte que se refere a conteúdo de ano novo. Então a gente consegue conferir aqui uma pintura facial nova e também um pincel. Esse pincel possivelmente deve ser uma arma pra gente utilizar no jogo, não ficou muito claro exatamente o que ele é, e esse é um evento aqui que eles estão colocando como data pro dia primeiro. Então eu acredito que seja algum tipo de bônus de login pra quem jogar no dia primeiro. Ou talvez seja atrelado a um segundo evento, embora a tradução lá do tweet que eles fazem isso não fale isso aqui. Então eu acho que vai ser um bônus de login. Bom, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, vou ficando por aqui. E até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto